olá pessoal seja bem vindo ao canal aqui quem fala é Cis Costa e hoje eu vou mostrar para vocês esse pé de laranja e já está com algumas laranjas só que as galinhas como vocês podem ver ela acaba com o pé de laranja e eu vou aqui fazer um procedimento para evitar que isso aconteça eu vim visitar aqui a casa do meu pai e eu vejo que as galinhas estão judiando desse laranjal então vamos lá vamos ver o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça essa dica pode servir para vocês o que que nós vamos fazer nós vamos se utilizar nas galinhas aí vou pegar esse esterco ali é meu pai tirando a galinha galinha choca vou tirar pegar esses estercos e colocar para adubar então isso aqui as galinhas já irão nos ajudar que é um dos melhores adubos que tem e agora agora eu vou pegar essas garrafas aqui pessoal utilizou como não é retornável vou fazer aqui uma proteção embaixo abaixo do pé laranja em torno do tronco para manter aí o adubo sem que as galinhas façam isso aí espalha vamos lá essa essa abertura aqui mais uma vala para colocar essas garrafas eu vou utilizar o esterco eu não vou colocar diretamente no tronco do pé de laranja porque as raízes dele como vocês podem ver ela passa aqui ela vai absorver o nutriente melhor do que lá no tronco e vai tomando forma com esse procedimento elas não vão jogar o adubo para fora desse círculo até também a umidade aí vai se manter melhor porque o sol vai refletindo essas garrafas evitando aí que a água a umidade evapore com mais facilidade pode ver que eles ficam fora agora eles não se escondentro aquela abertura lá aquele aquela galinha aquele frango ele tá ainda tentando entrar por lá mas aqui pelas garrafas eles não estão entrando já vai evitar de ficar jogando o adubo para fora então a questão aqui das galinhas embaixo para tirar o adubo já tá tá resolvido agora nós vamos fazer vamos pegar esterco da própria galinha e enriquecer aqui dentro nesse volta desse de cercado daí a cada cada limpa do puleiro do em vários lugares aí que fica as galinhas dá para descartando ali enriquecendo aí adubação aqui eu já agora cobri com o esterco lá do galinheiro e vou colocar esterco de gado em cima agora e agora esse pé de laranja vai revitalizar as folhas deles estão muito feia tem fungos está bem sofrido aqui é o esterco vou jogar a camada em cima agora para finalizar esse trabalho trabalho de adubação é isso aí pessoal quem gostou desse vídeo dê um joinha inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo é isso aí a